Olá! Está começando mais um programa Mãe Moderna. E por aqui a gente mergulha no universo da maternidade, trazendo assuntos super interessantes. Mas não só a parte boa não, viu? Quero falar dos inúmeros desafios que só a gente passa nessa fase. E no programa de hoje vamos falar sobre cólica nos bebês, com a pediatra Jéssica Nascimento. Também vamos ter a estreia de um novo quadro, Maternidade Real, que você aí de casa vai participar. Vamos falar também sobre empreendedorismo feminino, com a Lívia Póvoa. E receberemos o convidado super especial aqui no estúdio, para falar sobre a importância da música na primeira infância. Então fica comigo, que o Mãe Moderna está no ar! E o assunto agora é cólica nos bebês. Eu já me considero quase uma especialista nesse assunto, porque Bento, ele teve cólica dos 15 dias de vida até os 3 meses de idade. E eu lembro, assim, das noites sofridas de muito choro, foi horrível. Eu lembro, assim, dessa época, eu nem sinto tanta saudade, porque era muito angustiante. E na época, eu fui em vários médicos e tentei de tudo, até entender que as cólicas nos bebês é algo natural. Ainda não se sabe ao certo o que pode causá-las, mas existem algumas possibilidades. E dentre essas possibilidades, está o que o organismo do bebê ainda é imaturo. O tipo de parto também pode influenciar, o tipo de aleitamento, o ambiente e a alimentação da mãe. Inclusive, eu lembro que na época, eu deixei de comer várias coisas, né, pra ver se iria melhorar a cólica dele, mas ainda assim, não passava. E pra falar um pouco sobre esse assunto, convidei a pediatra Jéssica Nascimento. Ela nos mandou um vídeo explicando como identificar a cólica nos bebês. Olá, eu sou Jéssica Nascimento, sou pediatra. Vim falar com vocês hoje sobre um tema muito importante, que é a cólica do lactante, a cólica do bebê, que deixa os pais desesperados. E acaba sendo uma queixa muito frequente, tanto na emergência, quanto no consultório. Doutora, como identificar que o meu bebê está com cólica? Nós temos o choro incontrolável, um choro que a gente já excluiu outras possíveis causas. Um choro que pode estar associado a um robô facial, pode estar associado a movimentos das pernas. Geralmente, o bebê flete a perna sobre o abdômen. Então, são os sinais que mostram que o bebê possa estar com cólica. Nós sabemos que existem medidas que podem amenizar esses sintomas, como fazer massagem na barriga da criança, como colocar a pele da barriga da criança em contato com a pele da barriga da mãe. Também existem medidas farmacológicas, que são medicações, mas para isso, o seu bebê precisa ser avaliado por um especialista, por um pediatra. Então, se você ainda ficou com dúvida, se o seu bebê sofre de cólica, procure um pediatra, ele irá te ajudar a resolver esse problema. Ótimo vídeo, Jéssica, e é de extrema importância procurar o pediatra para o diagnóstico preciso, que realmente é cólica, né? Porque o bebê pode chorar por vários outros fatores. Mas se você é indicado a seguir as dicas que ela deu no vídeo, você vai conseguir identificar. Tchau! 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 Tchau!